Olá, caro combatente! Seja bem-vindo ao canal Militarizano! A Marinha do Brasil avança no projeto de construção do submarino nuclear. A Nuclep, estatal de equipamentos pesados, ligada ao Ministério de Minas e Energia, planeja fechar nos próximos meses o contrato para a produção do casco externo do submarino de propulsão nuclear. A estimativa é que a obra custe em torno de 200 milhões de reais. O contrato, a ser firmado junto à Marinha e ao estaleiro ICN que constrói a embarcação, marcará o início dos trabalhos na estrutura do que será o primeiro submarino do tipo do Brasil. Fruto de acordo de transferência de tecnologia firmado em 2012 com a França na iniciativa batizada de ProSub, A expectativa é que o submarino esteja pronto só em 2029. Atualmente, o projeto está na fase de construção do protótipo em tamanho real. A tecnologia será testada ainda em terra. O casco será o primeiro componente comprado que integrará a estrutura final da embarcação. O acordo de parceria estratégica realizada entre o Brasil e a França em 2008 para a cooperação de longo prazo na área de defesa incluiu o desenvolvimento e produção de submarinos Scorpene modificados, a construção de uma base de submarinos e de um estaleiro moderno. O acordo garantiu o desenvolvimento da parte não nuclear do Projeto Submarino Nuclear Brasileiro, parcerias industriais, transferência de tecnologia e formação de pessoal. O primeiro submarino de propulsão nuclear brasileiro empregará muitos sistemas de tecnologias dos SBR, da classe Riachuelo, por isso a construção dos submarinos convencionais é importante para dar experiência e escala de produção de equipamentos que serão comuns aos dois tipos de submarinos. Muitos dos sistemas e equipamentos dos SBR e SNBR estão sendo nacionalizados e produzidos por empresas brasileiras. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, seu comentário e se inscreva no canal.